Mais uma reação do seu canal, meu canal está no Instagram e hoje é rap do Minecraft, Taos Happy Game 6. Bora reagir um pouquinho do Taos aí, porque faz muito tempo que eu não escuto o cara. Então vamos lá, 3, 1, play! Caraca, velho, Minecraft naquela época fez um puta sucesso, velho. Eu já joguei Minecraft, só que foi no mobile, e é muito bom, velho. Só que hoje em dia parece que o Minecraft tá no esquecimento. O único canal que eu tô redimindo Minecraft é o do Kamikaze Play, e é muito bom. Tem youtubers de Minecraft que pararam de fazer vídeos de Minecraft. Caraca, velho, muito bom, velho. Que vontade de ouvir essa voz, velho, de Taos. No mundo de blocos faço qualquer criação, onde o único limite é a imaginação. Minecraft, você conhece? No mundo de blocos faço qualquer criação, onde o único limite é a imaginação. Quando cai a noite é preciso ter cuidado. Pode aparecer mobs por todo lado. Esqueleto, zumbi, aranha ou creeper. Tenha coragem para invocar o Wither. E aí, vocês tinham coragem de invocar o Wither? Mas o que mais assusta é a lembra desse game. Caraca, velho. Mano, o que surgiu de teoria sobre a existência do Herobrine, mano? É incomparável, nunca nada semelhante tinha sido... Olha, fazer série de A Procura do Herobrine fez muito sucesso antigamente. Olha que eu assistia todos. Vai falar de gráfico, mano. Dá um tempo, ninguém nunca reclamou de jogar Super Nintendo. Yeah, Minecraft. E eu sempre perguntei se existia uma poção em que os... Se os mobs conseguiam... Se os mobs conseguiam ser amigos dos mobs, tipo, os mobs não nos atacar. Até hoje, não sei se isso tem. Vai vir a melhor parte. Aí. Se você curtiu, se inscreve no canal. Toda terça vídeo novo, a parada é semanal. Dá um like e compartilha pra poder continuar. Vocês são minha força, tamo junto, vamo lá. Caraca, mano. Muito foda, velho. Olha que o Taos fez parte da minha infância, velho. Qualquer rap que eu via dele, muito bom, velho. Era muito faz fácil a de ouvir. E eu tenho orgulho de ter vindo conhecido o Taos. Caraca, velho. Muito bom, velho. Que satisfatório ouvir isso aí. Muito bom, velho. Rap do Minecraft, muito bom. Eu gostei muito. Então, esse é o oferta. Gostado? Gostado? Nos vemos na sua suite. Um abraço. Falou.